Vamos ver se eu entendi direito. Leva o carro agora e só começa a pagar daqui a 30 dias? Exatamente. Sem entrada então? Sem entrada. Você começa a pagar a parcela daqui a 30 dias. Você vai pagar a primeira para 30, 60, 90 e só começa a pagar a primeira prestação realmente em janeiro. Parcela de 350 reais. Isso para o K e para o Fiesta duas portas? O K e Fiesta duas portas com preço de fábrica até esse final de semana, dia 3. Olha para mim, ó. Está todo mundo louco aqui na Sunervig. E você tem que correr, porque vai até dia 3 essa promoção. Vamos falar do K e do Image. Esse K Image é um carro que já vem bem equipado com direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, limpador, desmaçador e ar quente. Ele vai estar em condição especial até esse final de semana. Entrada e 24 parcelas fixas de 350 reais. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. A taxa de juros? 0,5% ao mês. Somente para esse veículo, 0,5% ao mês de juros. Você tem certeza? Absoluto. Uh, que bom isso, que bom ouvir isso. Agora vamos falar um pouquinho das picapes. Você tem toda a linha pronta entrega, não é assim? Toda a linha de picapes Ford pronta entrega. F250, Ranger e Courier pronta entrega. Uma condição de financiamento muito legal, né? Uma condição espetacular para esse final de semana, até o dia 3, não esqueçam. Agora, Zanate, quem quiser trazer o carro com um passo de pagamento? Pode trazer o seu carro, ele tem uma avaliação excelente, a melhor avaliação do mercado. Olha, ele é grande, mas o preço é pequenininho. E a condição é muito facilitada. Muito facilitada. Então, passa o endereço para o pessoal. Sonervig, Avenida Ricardo de Jafé, 1283, telefone 6160-1000. 6160-1000. É o telefone do Bom Negócio, Sonervig. Vem para cá.